Oi gente, tudo bem? Olha, vamos lá pra aula 2 da semana 2, ênfase em pernófica, tá bom? Bora lá, vamos começar alongando, afasta as duas pernas, pontinho do pé lá pra fora, agora afasta bem, pra gente alongar, ó, interno de coxa, bumbum pra trás e desceu. Pessoal, muito importante alongar, não pula essa parte, vem comigo, tá? Alonga um pouquinho, troca o lado pro outro lado, desperta o corpo, vamos lá, joga o bumbum lá pra trás, ó, e sente alongar interno. Foi? Agora empina o bumbum totalmente pra trás, sente alongar mais ainda, desce mais. Dobrou o joelho, subiu devagar, ó, pontinha do pé, apoia nessa parte aqui da cama elástica, e aí você vai trazer o tronco pra frente, o corpo pra frente, pra sentir alongar lá a panturrilha, tá? Então o peso é na perna da frente, sente alongar a panturrilha. Deu? Troca, mesma coisa do outro lado. Ó, hoje a perninha vai fritar, viu, gente? Ó, já vai te preparando aí, mas esse é o nosso foco, melhorar geral, né? Melhorar a saúde, ganhar massa muscular, perder a gordurinha, né? Agora dessa vez vai. Puxa a perna lá atrás, abre o peito, cresce o corpo, alonga bem, ó. Trocou? Mesma coisa do outro lado. Ó, a primeira música que eu vou soltar, a gente vai começar no aquecimento. Depois a gente começa já os exercícios mais intensos mesmo, tá certo? Muito bom, soltou, braço lá em cima, puxa o ar e solta. Ótimo, subiu na cama elástica, já separa aqui, ó, a aguinha de lado e... Um, dois, fica. Um, dois, fica. Corrida já, tá aqui, ó, mais suave. Pam, pam, pam. Começa a aquecer, bora. Bora, 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 bora. Ei! Uma música apenas pra aquecer. Depois, ó, já sabem, né? Bora, bora, bora. Gente, quem ainda não inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal, tá? Além disso, compartilha. Bora, sobe mais o joelho. Bora. Um, dois, fica. Vai, vai, vai. Aquece bem. Afasta a perna. Agachamentinho de leve, ó. Desce, vamos, ó, lubrifica um pouquinho a articulação, ó, do joelho, tá? Desce um pouquinho e sobe, ó. Lembrando, o movimento do agachamento sempre com postura legal, tá? Ó, o joelho acompanha o meu pé. Nada de fazer esse aqui, tá? Além disso, abdômen contraído. Eu não desvenco o tronco à frente. Não, tá? Imagina que vou sentar lá atrás, num banquinho, e vou subir, tá? Vai estabilizando o corpo. Sente um pouquinho a perna trabalhando já. E aí, subiu. Respira. Corrida, um, dois, fica. Bora. Um, dois, fica. Bora. E aí, sobe e mais. Vai. Um, dois, fica. Bora. Força. Bora. Mais. Vai. Bora, bora, bora. Vem. Vai. Vai. Força. Última série. Afasta agachamento. Abdomen. Abre o peito. Desce, alinha e sobe. Bora. Vai. Contrai glúteo na subida, tá? Concentra no movimento. Desce bonitinho, sobe bonitinho. Força. Vem. 10, 9, 8, 7, 6. Capricha. 5, 4, 3, 2. A última. 1. Deu. Respira. Respira. Vamos lá. Vamos. Vou ligar o meu timer aqui, pessoal. Se prepara aí. Atenção. Prepara. Primeiro movimento. Vai puxar dois na frente. Dois na frente. Dois calcanhar, tá? Calcanhar. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Lá atrás. Abre o peito. Força. Continua. Duplo. Acelera um pouquinho, tá? Duplo atrás. A perna que tá estabilizando, tá? Essa perna, por exemplo, que tá parada. Ela, você não vai mexer muito ela. Então, mantém ela firme, tá? Duplo. Duplo. Lá atrás. Vai. Ó, atenção, ó. Duplo. Duplo. Olha o meu calcanhar, ó. Lá atrás. A última. Duplo. Puxa atrás. Dois. E dois. Deu. Respira. Vamos pro próximo. Atenção. Ei, corrida. Bora. Já corre. Vem, aquece. Vem, vem. Lembrando, pessoal, primeira série. A gente aquece, tá? A segunda, a gente vai exigir, vou exigir um pouquinho mais de você. Tá certo? Vai. Sobe o joelho e você empurra a lona pra baixo. Força. Abre o peito e vem. Corre. 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 Vai mais. Bora. Força. Não para. Não para. Vamos. Corre. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Cinco. Quatro. Três. Dois. Deu. Respira. Atenção. Olha pra mim, ó. Agacha com abdução, tá? Afasta a perna. Ó. Ó. Agacha, sobe, abre. Agacha, sobe, abre. Desce, sobe, abre pro lado. Perna que tá fazendo abdução, esticadinha, tá? Desce, agacha. Desce, agacha. Pegaram aí? Agacha. Desce, agacha. Desce, agacha. Desce, fica de lado, ó. Gumbum pra trás, lado. Gumbum pra trás, segue o pulso, estica. Ó. Perna que tá fazendo movimento esticadinha. Bora. Desce, lado. Abdômen contraído, abre o peito. Força. Vai. Lado. Lado. A última. Ui! Deu. Respira. Prepara. Agachamento com salto, tá? Afasta a perna. Pontinho do pé um pouquinho aberta. Desce, ó. Toca lá, lona e volta, tá? Agacha e volta. Como se fosse um sapinho mesmo, tá, gente? Bora. Sente a perna queimar. Bora. Concentra. Quem não pode saltar vai fazer isso aqui, ó. Pontinho do pé, agacha. Pontinho do pé, agacha, tá? Vem comigo aqui, força. Deixa queimar. Bora. Uh! Dez segundos. Vai. Começando a queimar aí vocês. Cinco. Quatro. Três. Dois. Deu. Respira, ó. Se não conseguir com a mão lá na lona, não tem problema. Vai no seu limite. Respira. Próximo movimento, tesoura, ó. Descansa. Frente e trás, ó. Duplo. Tesoura mais suave por enquanto. Solta o ar. Respira. Puxa e solta. Frente e trás. Bora. Empurra. Empurra. Ei, não me abandona. Quero você até o final. Vem. Solta o ar. Respira. Puxa pelo nariz. Solta pela boca e vem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Respira. Gente, a perna tá bamba já. Quanto tá a perna de vocês? Uh! Próximo. Vem comigo. Afasta a perna. Alinha o seu corpo aí. A gente vai descer. Só um pouquinho e fica. Meu bumbum tá tralado pra trás. A espiração já tá regando aqui, gente. Respira, ó. Vum tá pra trás. Alinhei o pé. Desce mais um pouquinho. E fica. Fica. Ei! Mais um pouquinho. E fica. É isso. Desce e fica. Mantém. Deixa a perna queimar. Reto a final. Desce mais um pouquinho e fica. Agora, gente. Até o final. Até o final. Apitar. Bora. Deixa queimar. Ei! Musculatura construindo. Vamos, 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 vamos. Uh! Quatro. Três. Dois. Deu. Uh! Respira. E aí? Aprenderam a primeira série? Vamos pra segunda. Só que agora eu quero ser o melhor, tá? Joelho duplo. Fui. Duplo. Lá atrás. Puxa o dois atrás. Calcanhar quase toca o bumbum, tá? Acelera. Mais rapidinho mesmo. Vem. Atrás. Na frente. Ó. Se tiver difícil coordenar, pessoal, braço e perna, apoia aqui a mão, ó. E só faz com a perna, tá? Ó. Tá certo? Veja aí. E vai fazendo no seu limite, tá? Você adapta, adapta os movimentos e os exercícios. Eita! Uh! Passando, gente. Dez segundos. Só dois e dois. Vai. Bora. Vem, 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 ó. Opa! A última. Eita! Respira. Bora. Corrida direto. Prepara. Cinco. Quatro. Três. Dois. Tchau. Ó. Lembra do leão atrás da gente? É isso. Você empurra. Ó. Vou falar o que eu tô sentindo aqui. Minha perna. A bamba já. Ui! Gente, e é de vocês? Vai no limite. Calma que tem mais uma, tá? Força. Vai. Empurra! Força! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Ah! Vai! Fora! Vinte segundos! Ei! Ei! Não para! Vem! Bora! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Calcanhar! Ó! Agacha! Lado! Agacha! Lado! Vai dar para o lado primeiro. Tá conseguido. Une! Alinha o corpo. Agachou! Lado! Lado! Mais lento mesmo. Capricha no movimento, tá? Força! Agora vamos acelerar um pouquinho. Força! Bora! Ui! Vai! Vai! Agacha! Lado! O bumbum vai para trás, gente! Sente o glúteo pegando, perna pegando, glúteo médio e bora! Estica a perna! Bora! Tem mais! Ei! Contagem regressiva! Vem cá! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Deu! Respira! Lembra? Esse! A perna fadiga, tá? É hora! Afasta! Agacha! E salta! Bora! Força! Concentra! Vai lá! Se você não consegue saltar, faz o que eu tinha esse meio. Pontinho do pé e agachamento. Tá certo? Verifica aí se o joelho tá certinho. Cuidado com o joelho. Tá certo? Vem comigo! Meu Deus, tá queimando! Vai! Tá triste? Já dá o seu melhor! Uh! Vai! Três! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Não para! Três! Dois! Vamos lá! Gente, o salto não vai mais! Demando! Respira! Vai! É assim, gente! Tem que ser assim! Recupera a tesoura dupla! Bora! Concentra! Vai! Presta atenção! Vem! Duplo! Tá acabando! Força! Puxa o ar e solta! Concentra! Agora é recuperação, tá? Solta o ar! Solta! Controla! Que tem o último! Quero ser o melhor, tá? Vai! Bora! Vem de trás! Vamos! Vamos! Cinco! Quatro! Três! Dois! Deu! Respira! Perna afastada! Não acabou! Prepara! Contrai! Desce um pouquinho! Fica! Fica! Não desce tudo ainda, tá? Desce mais um pouquinho! Deixa queimar! Vem! Força! Solta o ar! Sente a perna trabalhando! Desce mais um pouco! E fica! 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 Vamos comigo! Vem, vem, vem! Ó, se você achar que você vai desistir, desce, aquela dorzinha, gente, aí que tá queimando! Você tá entendendo, gente? Vem comigo! Ai, meu Deus! Tá queimando demais! Bora! Ó! Vou deixar tremer! Desce mais um pouco! Vamos! Uh! Três! Dois! Subiu! Uh! Gente, é dor boa, tá? Você sente queimar! É a hora que tá construindo a musculatura, tá? Uh! Respira! Colvo o ar! Calcanhar na frente! Só mais três exercícios, tá? Respira! Ei, e aí? Tá conseguindo trabalhar a perna? Se tá sentindo a pernoca trabalhando? Sim, não? Comenta aqui pra mim, tá? Respira! Atenção! Prepara! Vamos fazer os últimos três exercícios, tá? Ei! Canguru lateral! Três! Dois! Um! Bora! Lado! Empurra! Duplo! Duplo! Vai mais suave! Vai ficar pra descansar! Vem! Força! Respira! Solta o ar! Lado! 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 Nobre o joelho! Movimento suave! Bora! Duplo e duplo! Respira! Vem! Solta o ar! Cinco! Cinco! Quatro! Três! Dois! Deu! Descansa dez segundos! Vem pro próximo! Agacha! Agacha lado! Dois! Um! Agacha! Púrgula atrás! Subiu! Lado! Agacha! Lado! Na subida! Pegue impulso! Estica! Subiu! Estica! Subiu! Estica! Fazer de lado! Estica! Vamos! Estende essa perna! Bora! Vamos que tá acabando! Vem comigo! Vamos! Força! Vai! Lado! Abdomen! Agacha! Lado! Trabalha bumbum! Trabalha glúteo! Força! Ei! Mais! Bora! Quatro! Seis! Dois! Um! Mais um de cada lado pra não a gente andar curto, né? Bora! Respira! Ó! É o último, gente! Vai! Vem comigo! Afasta! Dois! E dois curtinho, tá? Ó! Um! Dois! Sobe! Dois! Completo! Sem estender totalmente o joelho! E dois lá embaixo! Um! Dois! Sobe! Dois! E dois lá embaixo! Fica! Um! Dois! Sobe! Dois! Um! Vai! Um! Dois! Sobe! Bora! Um! Dez segundos! Dez! Dez! Nove! Oito! Sete! Fica! 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 Curtinho! 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 Espreme! Dois! Um! Aê! Gente! Respira! Pessoal, sentiu a perna queimando? Antes de descer, ó! Respira um pouquinho! E bora! Desce! Dá uma pisadinha! Pessoal, hora de alongar, tá? Solta o ar! Ó! Compartilha esse capim! Estamos apenas na segunda semana, tá certo? Puxou a perna lá atrás! Tá bamba a minha perna! Gente! Já é de vocês! Como que tá? Uh! Troca! Respira! Solta um pouquinho! Botinha do pé pra cima e desce! Tente alugar lá atrás, tá? Troca! Uh! Meu Deus, gente! A perna fritou, hein? Ó! Amanhã, eu te espero aqui pra gente trabalhar mais bracinhos, tá? Aeróbico e braço, tá bom? Te aguardo! Até amanhã! Um beijo! E aí, gente! Terminou a aula? Ó! Faz um favor! Tira uma foto bem bonita, tá? Seja criativa! E marca lá no seu Instagram a hashtag desafionaturalfitness E nós vamos selecionar as melhores fotos pra aparecer aqui nos vídeos, tá certo? Conto com você! Até logo! Um beijo! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri